Eu vou mostrar pra vocês agora o que eu tô fazendo, os cronogramas, pra vocês verem muito bem, mais ou menos. Ah, gente, avião chato! Ó, aqui é meu cronograma. Então aqui, ó, segunda-feira eu faço a revisão mais exercício. Eu já fiz exercício, agora eu vou fazer revisão. Na terça-feira só exercício. Na quarta e quinta só... Gente, ignora os cachorros. Na quarta e na quinta só redação do Enem. Na sexta revisão exercício. Só que na sexta-feira, acabei de saber hoje, que eu tô muito mal em matemática. Então eu tô priorizando na sexta-feira a estudar só matemática. Sábado e domingo, eu faço simulado, simulado. E THS, aqui é de arquitetura, não conta. Isso aqui é uma outra prova pra quem faz arquitetura, quem quer fazer arquitetura e tal. Isso aí eu expliquei num post, eu vou deixar o post aqui embaixo. Então é isso. E hoje, eu fui lá estudar isso aqui, ó. Isso aqui é um livro que eu tinha do meu terceiro ano. Que eu confesso que eu não fiz. Ai, gente, que horrível. E aqui eu faço todos os exercícios, ó. Tava fazendo exercício hoje. Aqui tava corrigindo os exercícios que eu errei hoje. E no final tem um gabarito. Ai, o que eu errei, eu boto em vermelho. E que eu acertei, eu boto em verde. Então isso aqui é mais ou menos os meus estudos. Exercício que eu já fiz. Eu quero até o final da semana completar todo esse livro aqui. Tem três desse. E tipo, você não necessariamente precisa ter esse livro pra estudar. Você pode... Isso aqui é como se fosse o Enem 2014, 15 e 16. Então você pode baixar o Enem, o simulado em PDF. Inclusive, eu vou deixar o site aqui dos... Todas as provas do Enem anteriores em PDF. Então você pode fazer isso. Baixar exercício. Tem um monte de exercício. Você só baixa e faz o exercício, sabe? Mas cria uma rotina. Cria um hábito. Uma coisa de tipo... Hoje, tal dia, eu vou me dedicar só em redação. Hoje, tal dia, eu vou me dedicar só no que eu realmente não tô sabendo muito. Entendeu? Pra você não fazer igual eu tava fazendo, sabe? Correr, correr, correr e não fazer nada. Mas... É isso. Mantenha calma. Fica tudo tranquilo. Respira fundo. Senta aí, fazendo. Não precisa falar pra ninguém o que você tá fazendo. Não precisa dar satisfação se você estudou ou não. Isso é uma coisa que tá com você. E outra coisa, gente. Peça ajuda. E se alguém te oferecer ajuda, aceite. Eu sou um pouco orgulhoso. E hoje eu me ofereceram ajuda em matemática e eu aceitei. Porque, no caso, foi o Hebert mesmo. Mas, mesmo assim, gente. Peça ajuda porque... São duas questões. Ou você aceita ajuda pra desenhar o teu futuro. Ou você não aceita ajuda e desenha o teu fracasso, sabe? Então, no final de tudo, o que você quer? Você quer o seu futuro ou você quer o seu fracasso? Então, a gente tem que refletir isso. E me ligar pra opinião dos outros, sabe? Eu realmente não sei e quero aprender. Me ajuda. É meu futuro. É meu estudo. É... É isso que eu quero, entendeu? Mas eu vou deixar mais pra frente porque... Vai ter um vídeo motivacional antes do Enem. Pra gente. Beijo, gente. Já falei muito. Agora vocês vão ficar só com as cenas, sabe? Espero que vocês gostem do vlog aí. Aproveitem bastante. Se eu aparecer por aqui, você pode falar coisa muito rápida. Porque já deu quase 34 minutos já deu falando. Então, é isso. Beijo. Tchau. Gente, tô aqui escrevendo um resumo de ecologia. Aí, olha o que eu fiz. Porque essa parte que tava vazia, essa parte aqui, ó. Deixei todos os meus postos, assim, de fórmula, de... De exemplos, de característica, de mapa conceitual mesmo, ó. E fui colando aqui. Eu sei que isso é meio clichê, mas... Eu achei legal. Que é bom que eu vou lembrando as coisas. Isso aqui é de redação. Que eu vou lembrando as coisas. Aí fica mais fácil, né? Poderia ter feito isso no início do ano. Mas não fiz. Depois, voltarmos aos textos. É um método aí pra nós podermos economizar o tempo. Então, assim, ele não vai poder deletar esse gênero inclusive o outro. Assim que acontece o que acontece. Ele vai deletar já o paciente adulto. Já o indivíduo adulto. Então, ele tem que escolher o indivíduo adulto, tá? A gente, inevitavelmente, vai ter que falar dessa que talvez seja uma das personalidades mais famosas de toda a história. De quem que será que a gente tá falando? Podem! Conseguiu apaziguar as fronteiras de franceses? É bom mesmo. E consegue o apoio popular? É, senhor! Que Dom João, ainda trêmulo da viagem, cansado, esgotado, com a cabeça ainda raspada por conta dos piolhos, Medrôs, recebe um documento pra assinar. Esse documento abre os portos brasileiros às nações amadas. Amor é o povo, está a correr na invasão. Refrido toda a fortia, tremei na fúria. Tirei um bastel de cada bandeja. Tirei um. Gramática, modalidade padrão. A dica é mesmo antes sempre. Não sabe escrever a palavra, tá na dúvida, substituindo por outra. E o porcento de sua área, três estados da região centro-sul do Brasil, ocupam 15% da lei de recorrência que a gente observa sempre na avaliação. Maquiavel, Descartes, pré-socráticos, alguma questão do livro que o povo com a gente, ele falou por 210 anos de comemoração dessa efeméride, ou seja, essa dava importante para a nossa história e para a construção do Estado brasileiro. Bom, isso é apenas um começo. Oi, gente, voltei. Cheguei agora do aulão, foi maravilhoso. Meu Deus, que equipe linda. Cada dia que passa, eu já fico mais apaixonado por Anem. Tirei foto com... Tirei foto com todo mundo que eu queria. Queria tirar foto com mais pessoas, mas não deu tempo. Tava meio cheio e tal. Enfim, foi muito legal. Ganhei Mimow. Ah, não estou feliz. É... É isso, gente. Vou mostrar para vocês o que eles deram. Ó, assim que a gente entrou lá, eles deram essa bolsa. Cara, que eu amei. Porque falando que é minha bolsa quando eu for para faculdade, vou fazer feira com ela. Ai, coisa linda. Aí aqui, vou tirar tudo e vou mostrar. Ó, tirei aqui. Aí foi isso aqui, ó. Deixa eu colocar. A gente se recebeu lá. Foi na Univerceritas. Univer... Univeritas. Univeritas que a gente ganhou isso aqui. Isso aqui é um... Uma sacolinha feita em... Fica o nome, né? Da faculdade e tal. Aí isso aqui é uma caixinha de lanche. Que eu já bebi o suco. Ó. Aí vem um... Um chips de mandioca. Mas eu não como mandioca porque eu sou alérgico. Poxa. Tem uma barrinha de cereal. Vem, ó. Cooks. Veio um biscoito também, mas já comi. E o suco também eu comi. Aí veio o cadeano pro Enem, ó. E tal contrário. Aqui. Ai. Só que eu nem escrevi que eu não fiquei com pena. Mais uma caneta. E olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Calma aí. Ah, veio uma balinha dessa também de caramelo. Tirei aqui o plástico. Aí, ó. Ih, gente. Tá cheio de biscoito aqui. Calma aí. Ui. Pronto. Olha isso aqui. Isso aqui foi da faculdade que eles levam pra gente. Isso aqui é um kit de caneta, cara. Mas não tá focando. Olha que coisa linda. Foca, anjo. Ih, meu Deus. O foco tá demais. Foi. Ó. Isso aqui é uma travinha, ó. Quando você faz assim, ó. Opa. Ele destrava, ó. Aí todas as canetas saltam. Aí tem caneta. Nossa crosta. Tem a caneta. Vermelha, azul, preto, ó. Vem assim. Aí, eu não sabia, mas... Cara, olha isso aqui. Vem uma lapiseira. Essa aqui, ó. Vem uma lapiseira. E, mano, eu achei que isso aqui era uma caneta sem anticolorir. Mas quando eu tirei a tampa, ó. É um marca-texto. Veio um marca... Meu Deus do céu. Ai, muito bom. Ai, gente. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei meu dia, meu domingo. Essa semana foi um pouco louca. Porque meu computador quebrou. Aí, uma loucura pra editar vídeo. Mas já resolvi. Por isso que eu não gravei muito. Porque eu fiquei meio desanimado. Mas depois de ser o long. Fiquei muito animado pra... Ah! Espero que vocês gostem também. Muito obrigado por assistir até aqui. Um beijo. E até semana que vem. Tchau. Lindos.